Bom dia! Tudo bem com você? Como é que foi sua noite? Dormiu bem? E como estão suas expectativas para o final de semana? Descansar, ir à igreja, você não pode esquecer de orar, colocar Deus em primeiro lugar de tudo. É essencial para que seu final de semana seja bem sucedido. Hoje é sábado 16 de setembro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Salmo 37, a partir do versículo 1 diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo mocharão, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e guarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Versículo 23 diz assim, o Senhor firma os passos de um homem bom, quando a conduta deixa o agrada, ainda que tropece não cairá, pois o Senhor toma ele pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O salmista começa dizendo que nós não devemos nos aborrecer por causa dos homens maus. O que nós mais contemplamos são pessoas más que prosperam no seu caminho. E muitas vezes nós perguntamos, por que essa pessoa é tão má? Não teme a Deus e prospera? A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Todo trabalhador é digno do seu salário, mas somente a justiça de Deus repousa sobre aqueles que buscam a sua face e a sua presença. Porque essas pessoas prosperam, mas logo perecem. Mas o justo continua na presença do Senhor, crescendo dia após dia e tudo que ele toca prospera. O salmista manda-nos confiar no Senhor e fazer o bem. E assim nós habitaremos na terra em segurança e desfrutaremos daquilo que Deus tem para nós. Viver em segurança é receber da proteção de Deus para a nossa vida. É ter os frutos do Espírito Santo abundando em nós dia após dia. Mesmo em meio em dificuldades, o salmista vem chamar a nossa atenção dizendo o seguinte, se você se agradar do Senhor, se você andar na presença dele, ele vai realizar o desejo do seu coração. Você já pensou? Você ser uma pessoa que pode falar com Deus, pode escutar Deus e pode ter os seus pedidos realizados? Algumas pessoas preferem usar uma bola de cristal, outros uma lâmpada mágica, outros fazerem seus pedidos a deuses que não falam, que não veem. Mas a Bíblia deixa claro, existe um Deus que ele não precisa de magia, ele não trabalha com magia, porque ele é poderoso. O Deus que destrói toda magia, o Deus que quebra toda mágica e o Deus que trabalha na nossa vida através do seu poder. É esse Deus que segundo o salmo de número 139, sonda e conhece o nosso coração e ele sabe as nossas necessidades e qualquer coisa que você desejar, qualquer coisa que você sonhar, você pode ter. Sabe como? Agradando-se do Senhor, sendo uma pessoa boa, cometendo a justiça, deleitando-se no Senhor. Sabe o que vai acontecer? Vai se cumprir o que diz a palavra, peça, peça e você vai receber. Bata, bata e a porta vai se abrir. Quando eu me agrado em Deus, quando eu coloco ele em primeiro lugar na minha vida, tudo que o meu coração desejar, ele vai me dar. Então você pode estar pensando agora, bispa, o meu desejo é tão grande, é tão impossível e eu vou dizer o seguinte para você, pode ser impossível para ti. Mas para o Deus que eu estou pregando para você, nada é impossível. Ele é o Deus das causas impossíveis, que pega aquilo que para nós não é e ele faz ser, faz acontecer. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele vai fazer. Talvez você tenha medo de viver na dependência de Deus, porque viver na dependência de Deus é abrir mão de algumas coisas. Preciso me desfazer do meu eu, muitas vezes das minhas vontades e me entregar por inteiro nas mãos dele. Mas quando eu faço isso, ele conhece as minhas necessidades, ele conhece os meus sonhos. Então eu já passo a não sonhar mais sozinho, mas a sonhar junto com o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito Santo vem sonhar os meus sonhos comigo. E ele começa a controlar a minha vida. Quando eu entrego o meu caminho nas mãos do Senhor, tudo ele vai fazer por mim. Ele vai trabalhar na área que eu preciso, ele vai abrir as portas, ele vai me alegrar, porque Deus tem prazer na nossa alegria. Deus não quer ver você triste, chorando ou passando necessidade. Pelo contrário, ele quer ver você fazendo festa, se alegrando e agradecendo por aquilo que ele tem te dado. Deus gosta de festa, bispa? Gosta. A Bíblia diz que no céu acontece festa até quando o pecador se arrepende. Imagina quando Deus entrega uma bênção pra você e você fica feliz. Os céus fazem festa porque os céus torcem por você. O salmista continua e diz assim, se você entregar o seu caminho ao Senhor, ele vai deixar claro que você é justo. Ele vai clarear os teus caminhos. Mesmo que você esteja vivendo a dificuldade em meio à escuridão, ele vai fazer com que a tua vida mude completamente. Quer ter a tua vida mudada ainda hoje, da água pro vinho? Eu tenho receita pra você. Entrega a tua vida pra Jesus. Você pode estar vivendo há 20 anos dentro de uma igreja. Talvez já tenha descido as águas, mas ainda não entregou completamente sua vida pra Deus e hoje é o dia? Ele está dizendo, estou convidando você para ter um propósito diferente comigo. Não quero somente palavras da sua boca pra fora. Quero ter o seu coração. Quero ter o controle da sua alma e dos seus dias. Pra isso, eu preciso que você tenha completa segurança e confiança em mim, fazendo uma oração de confissão. Descanse no Senhor. Espere com paciência nele e ele vai realizar tudo aquilo que você anseia. No versículo 25, aliás, 23, o salmista vem dizer, o Senhor firma os passos de um homem bom. Eu já preguei sobre isso, não sei se você lembra. Firmar, quando você firma uma casa, quando você firma uma situação, você está alinhando, você está fortalecendo, você está plantando. E a Bíblia é clara quando diz que o Senhor firma os passos de um homem bom. Então, se você é bom, se você agrada a Deus, ele vai firmar os teus passos, claro. Às vezes, nós temos adversidades. Jesus não prometeu que seria tudo um mar de rosas. Ele disse, vocês vão passar por algumas dificuldades e aflições. Mas assim como eu venci, vocês vão vencer também. Então, esta manhã, se você cometeu alguma coisa que desagradou o Espírito Santo, arrependa-se e passe a ser justo, passe a ser bom na presença dele. Ser bom pra Deus é agradar a ele, é ter prazer nele. E ele vai firmar os seus passos como uma árvore plantada junto ao ribeiro. E mesmo nos tempos de seca, você vai dar os seus frutos. Ainda que você tropece, você não vai cair. Ainda que você tenha momentos de fraqueza, você não vai cair, porque o Senhor vai segurar pela tua mão. O salmista, ele traz um dos versículos mais fortes que eu já li nesse salmo, versículo 25, onde ele diz, eu já fui novo, ou seja, eu já vivi muitos anos, passei pela minha infância, juventude, cresci, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me indigar o pão. Isso é muito forte. Ele está dizendo que quando eu me agrado do Senhor, quando eu confio no Senhor, quando eu entrego o meu caminho ao Senhor e quando eu sou justo na presença dEle, não somente eu, mas toda a minha descendência participará e receberá da bondade de Deus para a minha vida. Você quer ser bem-sucedido? Você quer que seus filhos sejam abençoados? Você quer que os seus netos e bisnetos sejam prósperos? Então, eis a receita. Agrada-te do Senhor, confia nele, entrega teu caminho nas mãos dele, pare de fazer coisas que desagradam a Deus e a partir de hoje, viva uma vida íntegra na presença do Senhor. Diga para ele, pai, eu me arrependo de tudo que eu fiz que afastou o Espírito Santo de mim e eu quero nessa manhã atrair a tua atenção para perto de mim, ó pai, e me agradar de ti e dar graças por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida. Você vai ver como você não será desamparado e você e os seus filhos jamais me indigarão o pão. Vamos orar, Deus, essa manhã. Eu oro por pessoas que voltam para a tua presença. Eu oro por homens e mulheres que pela primeira vez tomam a atitude de confessar o Senhor como o seu Salvador. Entregar o caminho nas mãos do Senhor não é fácil? Precisamos abrir mão de tudo, principalmente de nós mesmos. Mas quando fazemos isso, recebemos a graça divina e o favor e a misericórdia do Senhor que nos enriquece, que nos coloca de pé e nos ensina a vivenciar as maravilhas e milagres de ti para conosco. Pai, eu quero pedir que esses homens e essas mulheres sejam alcançados pela tua graça nessa manhã e que a partir do momento que eles te confessarem e que eles entregarem suas vidas confiando em tuas mãos, tu possa suprir as suas necessidades, fazer deles fortes, fazer deles homens justos firmados na tua presença, onde nada nem ninguém terá o poder de abalar. Para você que está em Goiânia, hoje eu vou estar em Senador Canedo, na Igreja Comunidade Cristã Fé Inabalável, rua MC 06A, quadra 5, lote 16, Residencial Solar Monte Cristo, 19 horas, primeiro congresso de mulheres de fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia.